Os Assassinos, internacionalmente conhecidos pela franquia pop Assassin's Creed, criado pela Ubisoft, jogo de sucesso desde 2007. E a cada dia que passa, ganha mais seguidores, mais jogadores e assim por diante. Mas e aí? Isso foi uma criação da Ubisoft? De onde eles tiraram essas histórias? Os Assassinos, de fato, já existiram? Sim, galera, já existiram. Quem eram? O que faziam? Por que matavam? Este é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso bate-papo. E quero de verdade que vocês me acompanhem até o fim e no final entreguem aí nos comentários a sua opinião, beleza? Vem comigo! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E sim, como eu comentei, hoje vai ser um vídeo de bate-papo, um vídeo que eu estava muito ansioso para trazer aqui para vocês. Até porque, cara, meu, pesquisei para caramba para não vir falar besteira aqui. Eu espero de verdade que vocês gostem, pessoal. Fiquem tranquilos, relaxa, vamos conversar um bocado, assim como nos outros vídeos de teoria, né? Nesse vídeo de bate-papo a gente vai conversar bastante. Mas antes, já deixa aquela alfinetada no like, tá? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada e gostando, se inscreva. Junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui com a gente. Bom, galera, sim, os assassinos existiram de verdade e a história deles é muito interessante, tá? Primeiro, precisamos voltar aí, não para 2007, né, quando o jogo foi lançado, mas sim, muitos anos atrás disso, galera. Cercada de contos religiosos, fatos obscuros, estratégias políticas e sim, muita violência, a Ordem dos Assassinos foi uma seita fundada na Pérsia, lá no século XI, por Hassan Ibn Sabah, mais conhecido como o Velho da Montanha naquela época. Embora criada na Pérsia, né, mais tarde, ela foi migrada para a Síria, mas vamos chegar lá. Relatos encontrados aí nas Crônicas dos Cruzados, né, contavam que a Ordem, né, essa seita dos assassinos, era um grupo com apego exagerado sobre um certo ponto de vista aí. Liderados por um único homem e detestados não somente pelos cristãos, mas como também entre os muçulmanos, as seitas se ocupavam quase de forma integral em matar outros muçulmanos, que na época, né, por eles eram tidos como apóstatas, né, apóstatas são infiéis da crença tal que eles acreditam. O foco dos assassinos eram líderes políticos e religiosos, lembrando que naquela época, né, para eles a política e a religião era tudo a mesma coisa, era tido como a mesma coisa. Quem governava a religião governava a política da região. A seita não saía matando qualquer um, entendeu? Pessoas inocentes, principalmente. Qualquer um que não tinha, né, impacto na sociedade não era foco de maneira nenhuma. Eles focavam em peixes grandes, né, que não iam a favor da religião que eles criaram e pregavam na época. Ao contrário do que a Ubisoft nos ensinou aí no game e tal sobre a história, os assassinos, eles não se ocupavam, né, majoritariamente aí em matar templários e europeus no geral, não. Bernard Lewis, o autor do livro Os Assassinos, afirma até que o assassinato, né, de europeus era muito raro e em algumas vezes até aconteceu, mas tipo, por engano. O primeiro assassinato, né, de um europeu, que se tem registro aí, cometido por um membro da ordem, aconteceu em 1192, no dia 28 de abril, quando Conrado de Monferrato, rei de Jerusalém, foi assassinado. Segundo as especulações, né, esse assassinato, ele foi um acordo entre os nazires, os assassinos, né, e o rei Ricardo, coração de leão, que na época era rei da Inglaterra e também desejava a coroa de Jerusalém. Depois desse ponto, né, a partir desse assassinato, os relatos e as fontes sobre a seita dos assassinos, a ordem e tal, passou a aparecer com mais frequência na sociedade, o povo começou a temê-los mais do que já acontecia. Porque até então, tudo acontecia ali naquela região que eu citei pra vocês ali, Síria, Persia e tal, mas quando esse assassinato, né, aconteceu com o Ricardo e tal, o mundo inteiro soube e aí muitos passaram a ter os assassinos como o bicho papão mais temido da época. E com razão. De 1090 a 1256, a seita destronou quase que todos, né, que eram contra eles. E o que mais impressionava, o que mais assustava, o que mais fazia, né, os cristãos colocavam a mão na boca e... Meu Deus, né? Não era a ferocidade dos caras, o ataque mortal, não, mas a lealdade cega que eles tinham para com o seu líder, galera. Um cara que faz tudo pelo seu líder, tudo, tudo, tudo mesmo, se torna uma arma muito perigosa. É, conta aí, né, a lenda que Hassan Ibn Sabah, né, o fundador da ordem aí, em demonstrações de lealdade, né, durante banquetes ou até mesmo quando recebia visitas importantes, ele ordenava, né, que os seus seguidores aí cometessem suicídio ali do nada, na frente de todo mundo, para provar a lealdade deles para com ele, cara. A ordem, né, essa que era, tipo, acatada na hora, sem pestanejar. A lealdade deles era incrível. De fato, Hassan havia agrupado aí, treinado e organizado um bando de destemidos matadores, como nunca se havia visto. Em resumo, ele simplesmente criou uma nova religião, né, uma nova pregação, e quem era contra aquilo morria, cara. Era mais ou menos isso aí. E Hassan provou para todo mundo, né, que seus objetivos, suas obrigações estavam à frente de tudo. Ele até mesmo matou um de seus filhos por simplesmente o cara ter bebido vinho, porque para eles o álcool é proibido, tá ligado? E outro morreu também, obviamente, por conspirar uma rebelião. Dois filhos aí. O véio era brabo e tinha mesmo muito foco naquilo que ele acreditava. A maioria dos seus seguidores, né, aí, os assassinos, eram crianças que foram acolhidas da rua, ou mesmo crianças que foram compradas de famílias pobres. Ele criava essa galerinha aí rodeados por virgens e muita regalia até certa idade, onde eles eram levados para um território mais ríspido, né, e aí eram iniciados aí ao credo. Durante aí sua passagem, né, seu domínio sobre os assassinos, Hassan doutrinou mais de 60 mil, galera, 60 mil pessoas, 60 mil armas humanas, 60 mil assassinos. A principal diferença, né, dessa galera, desses ismaelitas, para outras seitas e outros grupos, era que eles foram os primeiros. Foi a primeira seita, o primeiro grupo, que conseguiu ter aí uma organização que não só era muito eficiente, como também duradoura. O negócio se estendeu por muitos anos, por muitos anos além de Hassan ainda. O método que eles usavam era algo nunca antes visto. Eles se infiltravam sorrateiramente, né, no território do inimigo, se faziam de servos, se faziam de mendigos, eles se disfarçavam mesmo. E ali eles ficavam adormecidos por muito tempo, ganhando a confiança de todo mundo, até que a oportunidade aparecia, ou mesmo até que um mensageiro chegava e entregava a mensagem que daria, digamos assim, a ignição, o start nos caras sob a missão que eles tinham que fazer. Por esse motivo, né, e por tantas e tantas vezes durante a franquia, nós escondíamos, nos misturávamos no meio da multidão. Vocês lembram nos primeiros jogos que eram assim? E isso, na minha opinião, é o que faz falta nos Assassin's Creed de hoje, né? Você ser 100% sorrateiro, 100% ali stealth, embora eu não seja bom nisso, mas era aí a essência, né, dos primeiros games. E isso não foi à toa. Realmente era como os assassinos agiam e executavam seus planos. A seita matava de forma muito eficiente, galera, usando aí veneno, né, e adagas curtas. Diferente do que a gente vê no jogo, né, onde a gente tem que ir lá, se infiltrar, matar e sair vazado, na realidade, os assassinos, né, eles caminhavam pra morte certa. Quase todas as missões terminavam na morte do executor. E isso não era ruim. Pra eles, isso não era ruim. Eles eram criados, né, e ensinados a morrer com glória durante uma missão. E como eu falei pra vocês, né, em sua maioria, era isso que acontecia. Imagina que o cara recebia uma missão, ia lá pra matar um político ou um religioso qualquer lá, cabeça de alguma organização, enfim, tal. Chegava lá, matava o maluco, mas não via aí uma oportunidade segura, 100% de sair dali vivo, sem ser capturado e tal. Ele tenta? Não. Ele se mata em símbolo de glória. Cara, que loucura, né? Mas era dessa forma que acontecia, galera. E foi assim, dessa maneira sorrateira aí, se infiltrando, que conquistando a confiança das vilas próximas, né, em 1090, Hassan, o líder dos assassinos, cara, conseguiu tomar o local onde viria a se tornar e o lar de todos eles por muito tempo. O castelo quase que impenetrável por nome Alamut. Você, que conhece a franquia Assassin's Creed, pense no castelo de Alamut, na fortaleza de Alamut, como a fortaleza de Maziaf, por exemplo. É bem aquilo, tá ligado? Onde nós começamos a nossa jornada com o Altair, lá atrás. A fortaleza, originalmente, foi construída pelo rei Wa-Sudan. Quando ele viu, né, a sua águia voar e pousar sobre uma pedra, onde a fortaleza aí seria construída mais tarde, né, porque de lá, a águia conseguia ver toda a região. Em homenagem à águia, ele chamou aquele forte de Alamut, que traduzindo significa aí a lição da águia, tal. Outros dizem que é o ninho da águia, enfim, não sei. Quem souber, coloca aí, mas é algo assim. Ela foi construída a seis mil pés, né, acima do mar e de maneira que só tivesse um lugar específico, né, pra galera transitar e chegar até o lugar, que era em volta aí de um penhasco. Óbvio que isso aí dificultaria qualquer invasão, né. Conta aí a lenda que pra chegar lá, né, a subida era quase que na vertical mesmo. Quando Hassan tomou a fortaleza, a fortaleza foi rebatizada com o nome Fortaleza da Fortuna. Dentro de Alamut, ou agora, Fortaleza da Fortuna, né, os membros da seita se vestiam com uma túnica branca longa e uma faixa vermelha na cintura, bem o que vemos aí na franquia Assassin's Creed. Há relatos que sim, usavam capuz, mas não dá pra confiar, não é certeza, tá? Fora da fortaleza, nada disso, ninguém vestido a caráter. Eles eram pessoas comuns, mendigos, serviçais, enfim, pessoas normais aguardando aí a ordem pra serem ativados. Curiosidade, o Hassan Ibn Sabah, né, o conhecido aí, velho da montanha, é aquele que também recebeu o apelido de O Imortal. Isso, né, pelo simples fato aí que após a sua morte, os líderes seguintes, né, continuaram usando o mesmo apelido velho da montanha. Como o acesso a Alamut era muito restrito e juntando ao fato, né, que Hassan nunca tinha, nunca saía do lugar, ninguém o via, mano, o cara morreu, outros líderes, né, assumiram o lugar, continuaram usando o mesmo apelido de velho da montanha e quem nunca teve acesso ao lugar, como a maioria das pessoas que viviam ao redor, continuava achando que o cara não morria. Então, ele teve aí também esse apelido de O Imortal, mas já havia morrido há muitos anos e ninguém sabia. Obviamente que isso era mais um motivo pra galera temer os assassinos. Eu fico imaginando o que passava na cabeça, né, do pessoal, meu, daquela época. Porque, pensa só, meu, lá na montanha não sei das quantas, né, vivem os mais temidos matadores que o mundo já viu, eles se misturam, ninguém sabe quem são, são letais, dão sua vida pra concluir as missões e são comandados aí pra um cara que não morre, um deus, talvez. Cara, o desespero era total. Isso sim, causava muito, muito terror na galera, principalmente, né, nos inimigos de Hassan. Juntos, eles conseguiram colocar medo em várias nações, galera. Principalmente, né, em quem não acreditava na pregação que Hassan espalhava. Sim, de fato, eles foram os primeiros terroristas registrados na história. O nome assassinos é bem controverso, tá, e gera muita polêmica até hoje. Tem gente que diz que ele se originou aí da palavra Ashishun, né, que significa aí usuário de rachish. Muitos acreditavam que os membros da seita, eles eram usuários de rachish e até que estavam, né, em poder do rachish aí, tomados pelo bagulho, quando executavam as suas tarefas. Segundo a lenda, eles eram usuários dessa droga lá em Alamute, né, e tinham vislumbres do que seria aí o paraíso que aguardava quando eles morressem em prol da causa. Por terem essas visões, muitos morriam sem pensar duas vezes, como eu já falei, né, acreditando que iriam encontrar o paraíso que eles viam usando a droga. Outra teoria, né, é que a palavra surgiu aí da forma que os Nizares, né, os moradores ali, chamavam Alamute, né, eles chamavam a fortaleza de Alassas. Em português significa a base. Logo, os moradores de Alassas poderiam ser chamados de assassins, né, então, tem toda essa briga aí, mas na verdade, de fato, ninguém sabe ao certo. As teorias mais aceitáveis são essas duas, por isso que eu trouxe aqui. Sinceramente, né, eu dei uma pesquisada e dá pra fazer um vídeo só com as teorias de onde o nome surgiu, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, senão o vídeo fica muito longo, pessoal. Outra curiosidade bem legal, e eu tenho certeza que poucos sabem disso, aquela nossa famosíssima frase de impacto, né, nada é verdade, tudo é permitido, foi realmente dita por Hassan Ibn Sabah, o fundador da ordem. Ela era usada, né, muitas vezes em rituais de iniciação dos novos membros. Quando os homens seguirem cegamente a verdade, lembra-te, nada é verdade. Quando os homens estiverem limitados pela moralidade ou leis, lembra-te, tudo é permitido. cara, essa frase é muito foda, e se a gente parar, né, pra ver o seu significado, é muito bacana e muito profundo, mais do que parece. A primeira parte, né, ela mostra pra nós, tipo, a nada é verdade, ela mostra pra nós que nem tudo que a gente sabe, né, ou vê, é verdade, porque a verdade, ela é relativa. Enquanto alguns seguem, né, fielmente aí a verdade que é formada por outras pessoas, nós não devemos. Nós temos aí o direito e o dever de questionar. E por fim, depois que tivemos aí certos daquilo, criarmos a nossa verdade. Na segunda parte, né, tudo é permitido, tipo, eu entendo que por mais que o sistema, a vida, nos ensine que não podemos fazer isso ou aquilo, a gente sempre tem a chance de pular por cima dessas leis, desses dogmas, né, nos dando a permissão a uma nova experiência, desde que, claro, sejamos responsáveis pela consequência. Então, não é que tudo é permitido, mas sim, tudo está ao nosso alcance e nós podemos fazer o que quisermos, desde que tenhamos ciência que aquilo pode ser bom pra nós ou pode nos prejudicar. E prejudicando, arcamos com isso. Cara, ficou um pouco confuso? Beleza, eu vou tentar simplificar. Se eu pudesse refazer a frase, né, de maneira mais clara, seria algo do tipo nada é proibido desde que façamos, aí, o que acreditamos ser a verdade e o correto. Enfim, é isso. Essa é a essência da frase nada é verdade, tudo é permitido. Bom, galera, mesmo causando, aí, o terror, né, nos seus adversários e provando serem, aí, os caras mais eficazes em tudo que se diz respeito sobre infiltrar, matar e foda-se o mundo, sim, eles caíram. O líder dos assassinos, né, já não era mais Hassan, né, o fundador, mandou matar, o Mong Khan, um líder mongol e neto de Gengis Khan, que, obviamente, organizou de forma certeira a sua vingança. Quem nunca viu, dá uma pesquisada, aí, até aqui no YouTube, mesmo, sobre documentários de Gengis Khan e vocês vão ver que, meu, com aquele cara, não se brincava. em 1256, no dia 15 de dezembro, os mongols tomaram o castelo de Alamute. O líder dos assassinos, né, na época, se rendeu na esperança de ter misericórdia, tal, mas, tá ligado, né, não rola, não rolou. Alguns assassinos, né, após a queda, aí, de Alamute, fugiram e, meio que, eram contratados, aí, por grandes líderes, ali, da região, né, sultões, sultões, acho que é, sultões, né, mas, tipo, sem poder político nenhum mais, sem uma liderança, enfim, aos poucos, eles foram sumindo pra sempre. A seita dos assassinos ismaelitas pode não ter sido a primeira a matar, porque, tipo, provavelmente, provavelmente não, certeza, que antes deles, né, existiam muitos matadores, mercenários, profissionais, tal, mas foram eles que acabaram aí sendo vinculados à arte de matar, o conceito de tirar uma vida, porque foram, sim, os primeiros a criar uma seita terrorista, uma ordem matadora organizada, pra atingir, aí, fins políticos e religiosos, com tamanha maestria, eficácia, e por tantos anos. Pelo que podemos ver, né, e diferente do que vemos na franquia assassins, os assassinos ismaelitas, né, os nizares, na vida real, não eram os mocinhos, galera, eles não eram os mocinhos, mas, eu sei, que o bem e o mal, né, depende muito do ponto de vista de quem vê, não é mesmo? É, até existe aquela frase, que o vilão é o mocinho na sua própria história, e por isso eu te pergunto, o que você acha? Deixa aqui o seu comentário, porque eu quero realmente saber, né, e sei que esse vídeo vai gerar muita coisa que falar, a gente vai poder discutir muito a respeito, até porque eu sei que a maioria de vocês só conhecem os assassinos pela franquia Assassin's Creed, e hoje vocês estão sabendo um pouquinho mais sobre a passagem deles aqui na Terra, né, na vida real, eu não sou experte, né, e posso até ter falado uma ou outra coisa errada, mas eu tô aqui pra aprender com vocês, se vocês souberem aí mais detalhes, comentem, vamos interagir lá no grupo do WhatsApp, uma coisa, eu tenho certeza, independente da opinião de vocês, sobre os feitos, né, desses assassinos, pra mim, uma coisa é fato, galera, cada um deles foram prova viva, símbolos vivos do que se é possível fazer com o ser humano, transformando o cara em um simples instrumento maligno a serviço do fanatismo.